E já estou aqui sentada ao lado da minha convidada, minha amiga convidada, minha parceira, Melissa Siqueto. Seja bem-vinda, você que já é de casa. E a gente conversa, 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 que nem vê o tempo passar, né amiga? Como sempre, né? Obrigada, Tati. Seja bem-vinda, viu? Bom, vamos falar sobre esse assunto que, assim como falávamos antes do programa começar, é tomado por mitos, por tabus, por desinformação, por falta de conhecimento. E a gente está aqui justamente para levar essa prestação de serviço para a comunidade, né? Para isso que a imprensa serve, afinal de contas. Então, eu trouxe uma série de afirmações e eu vou colocá-las, ela, para você e para a nossa audiência. E você vai falando se é um mito ou se é... Se é um mito ou se é verdade. Até eu me embananei. Se é fato ou se é fake. Combinado? Combinado. Então, vamos para a nossa primeira afirmação. Jejum intermitente é uma dieta? Verdadeira ou falso? É uma estratégia. Não é... Muitos vivem, né? De jejum. E, às vezes, a pessoa que vive todos os dias de jejum, às vezes, nem aproveita os benefícios que ela traz. Mas, na verdade, ela é um protocolo, uma estratégia que ajuda em vários segmentos da saúde. Por ser uma estratégia, ela tem data para começar e data para acabar? Ou eu posso fazê-la ao longo de toda a vida? Depende. Tudo a gente fala que a gente tem que ver a individualidade e a bioquímica de cada paciente. Então, depende daquilo que você precisa, em qual momento você está. Então, aí a gente tem que ver qual é o momento que você está. Mas, a gente pode ficar... Tem pessoas que não têm o hábito de se alimentar pela manhã, por exemplo. Não sentem fome. Então, ela não deixa de estar em jejum, porque ela dormiu a noite toda e, às vezes, vai só almoçar. Está em jejum. Talvez ela não aproveite os benefícios, mas ela está em jejum e segue a vida, sim. E fala para todo mundo que está fazendo jejum, mas, às vezes, nem tem noção. Não. Bom, mais uma afirmação. Jejum calórico é o mesmo que jejum metabólico. Mito ou verdade? Mito. Mito. Porque o jejum calórico, ele mesmo fala, é uma questão de calorias. E o jejum metabólico é onde a gente trabalha a resistência insulínica, onde a gente trabalha o corpo. Você absorve alguns outros alimentos que vão ter calorias, enquanto que o jejum calórico não tem. Então, um exemplo de jejum calórico. A pessoa fica em determinados protocolos de 12, 14, 16, 24 horas, depende, 18 horas. E consome só o que não quebra jejum, como água, chá e café sem açúcar, porque não tem caloria. Já o jejum metabólico, você consome esses alimentos e pode consumir ainda algumas fontes de gorduras que vai trabalhar na metabolização e não vai aumentar o seu pico de insulina. Então, você está tendo um jejum metabólico. Está dando substrato para continuar em cetose, mas você não está no jejum calórico. Porque ali, a gordura, por exemplo, o óleo de coco tem calorias. Eu sei que você vai responder que tudo depende. Mas tudo vai depender do paciente, da individualidade. Mas o jejum calórico, ele, em regra, em sua maioria, ele é mais preconizado para quem objetiva a perda de peso, o emagrecimento, ou não tem nada a ver? Pode ser o metabólico também nesses casos. Tanto faz. Realmente é bem isso. Tanto faz. Porque, na verdade, a perda de peso é o déficit calórico que atua no emagrecimento. Mas, às vezes, a gente acaba dando um combustível a mais através de uma gordura para o corpo e não vai aumentar. Como não tem o pico de insulina que é feito pelo carboidrato ou algum outro alimento, a gente consegue manter essa queima de gordura também dando substrato para o corpo. Maravilha. Respondeu minha dúvida. Terceira afirmação, doutora. Jejum beneficia a pele. Assim como o Botox. Brincadeira. Jejum beneficia. Então, é verdade. Sim, é verdade. Porque, na verdade, o que acontece? O jejum, você acaba tendo uma alimentação numa lacuna menor, em um tempo, numa janela menor. E, às vezes, você tem estratégias para quebrar esse jejum. Então, você não... Claro, tem gente que não faz como você mesmo disse, o jejum da forma correta. Acha que está fazendo o jejum, mas, na verdade, vai lá. Quebra o jejum com um alimento que é gorduroso, um alimento que não tem benefícios, que não tem fitoquímicos. Mas, a partir do momento que você faz um jejum, que você sabe quebrar ele de uma forma correta, com alimentos corretos, né? Onde você vai estar absorvendo fibras, absorvendo, comendo uma refeição equilibrada, você vai estar detoxificando e melhorando o teu corpo como um todo. E, sim, vai chegar mais nutriente nessa pele e, naturalmente, você vai estar melhorando a sua pele. De dentro para fora. De dentro para fora. Caramba, olha, a gente fica aí tão fixado aos benefícios relacionados ao emagrecimento, a melhora de resistência à insulina. E não pensa também, pensa só no dentro, né? E não vê o fora. Então, certamente, até cabelo, unha podem se beneficiar também, né? Quarta afirmação, doutora. Jejum, essa é clássica, é perigoso para a saúde. É um mito ou uma verdade? Depende. Quem é a pessoa que está fazendo jejum? Por exemplo, uma gestante não pode fazer jejum, uma lactante não pode fazer jejum, crianças não podem fazer jejum, né? Então, pessoas com hipoglicemia ou com pressão baixa não podem fazer jejum. Então, a gente tem que saber qual é a estratégia de jejum que você quer usar. Para quê? Então, realmente, a gente tem que saber, por exemplo, uma gestante fazendo jejum, ela pode entrar em hipoglicemia. Então, a gente tem que cuidar dessa, tem que ser acompanhado justamente por isso. Para a gente cuidar dessa pessoa que quer fazer jejum, para ela ter realmente os benefícios. Você citou a questão das crianças. Eu já ouvi muitos relatos de muitas mães que falam da dificuldade em colocar comida dentro dessa criança, em fazer o filho comer nos horários, nas refeições, os alimentos que a mãe oferta. E aí, acaba que muitas vezes a criança rejeita e entra num processo de jejum, porque ela não come. E aí, essa mãe precisa então procurar um atendimento profissional, precisa de uma orientação, porque não é saudável. Não é saudável, porque geralmente a criança precisa ter energia para brincar, é o alimento que traz. Ela precisa ter energia para estar na escola, para estar cognitivo de uma forma que está absorvendo o que está aprendendo. Então, a gente precisa realmente ter um equilíbrio dessa alimentação. E às vezes não é fácil. E o que acontece com essa criança, às vezes, por que ela não se alimenta da forma correta? Os vícios em relação ao açúcar, às vezes toma só o leite com o toddy, que a gente fala, o leite com o nescau. Então, assim, o chocolate, aquilo ali não tem propriedade nutricional nenhuma. Então, assim, não é fácil, viu, Tati? Você conseguir fazer uma criança se alimentar da forma correta, não é fácil. Mas realmente isso daí traz malefícios para as crianças, principalmente da idade escolar. Mas observou essa rejeição à comida, observou esses longos períodos prolongados aí do jejum, precisa procurar uma instrução profissional. Com certeza. Maravilha. Vamos para a quinta afirmação. O tempo de sono conta como jejum? Sim, conta. Ah, então é muito bom para a galera que faz. Com certeza, você tem que pôr essa janela aí, essas oito horas de sono, vai dar esse suporte do jejum, dependendo da quantidade que você for fazer. Porque fazer o jejum dormindo é menos difícil do que ao longo do dia trabalhando, né? Com certeza. Sexta afirmação, Mi, exercício físico em jejum faz bem. Mito ou verdade? Faz bem. Aí você tem que ver realmente a individualidade do paciente, de quem está fazendo. Então, por exemplo, assim, tem gente que rende muito mais no treino porque não está de estômago cheio, porque comeu há muito tempo ou porque tem disposição para poder realmente treinar em jejum. E tem outras pessoas que não tem, que acabam faltando energia, mesmo que acordou, tinha se alimentado um dia antes bem e acordou, mas tem necessidade de alimento. Então, assim, a individualidade realmente é uma coisa muito importante. Não é tudo para todo mundo. Temos que respeitar isso. Mas você acha que o paciente, ele consegue se adaptar, treinar essa questão do jejum para a atividade física? Ele vem, então, desse hábito, eu preciso comer alguma coisa uma hora antes, meia hora antes e ir para a academia. E à medida que ele vai exercendo a técnica do jejum, ele consegue, a longo prazo, treinar sem fazer a refeição? Sim, porque o corpo é muito adaptável também. Então, geralmente, a gente consegue ir adaptando sim. Às vezes não é fácil, tem muita gente que desiste, tem benefícios de treinar em jejum, tem gente que tenta, tenta por um longo prazo e não se adapta. Então, realmente, mas assim, não faz mal treinar em jejum. E outra afirmação também muito frequente com relação a treinar em jejum é a questão de catabolizar. Vai catabolizar, vai perder massa magra, não tem benefício treinar de barriga vazia. Então, cai por terra nessa sua justificativa. Sim, porque o corpo, ele precisa de uma determinada. Então, é onde a gente bate de novo na tecla da individualidade. Qual é a sua necessidade proteica ao longo do dia? Então, nessa janela que você tem, a gente consegue estar colocando a sua necessidade e além da suplementação para poder ter essa questão dessa sustentação da massa muscular. Mas, qualquer plano alimentar, qualquer dieta que vai iniciar um emagrecimento ou que o foco é perda de gordura, até o corpo se adaptar, existe uma perda de massa magra também. Aí, vai muito de cada um, se vai perder mais ou menos e como está essa alimentação para dar essa base para não perder e sustentar essa massa magra. E aquela história, você explicou que vai precisar avaliar quanto de proteína aquele paciente precisa ao longo de 24 horas do dia. Não quer dizer que meia hora antes vai resolver. Não, de jeito nenhum. É o dia todo que entra nesse cálculo. Porque, por exemplo, por que a gente rende, às vezes, algumas pessoas trabalham e rendem mais em jejum para o treino? Porque o glicogênio muscular que você vai usar no treino, você fez ele, você fez a produção dele 24 horas antes e foi através de um carboidrato. E você não comeu ali naquela hora. O pré-treino que é uma, não é um mito, talvez seja um mito. Que aquilo ali vai te dar aquele substrato para aquele momento, na verdade, ele pode te dar energia ali naquele momento. Tem muitas pessoas, eu não treino geralmente em jejum, porque eu preciso do sal, eu tenho pressão baixa. Então, acaba você tendo, eu preciso comer alguma coisa de sal. Muita gente, às vezes, come uma banana e vai treinar. Eu não consigo, eu tenho, meu rendimento cai, eu preciso de alguma coisa de sal. Uma azeitona. Tem que ter sal, né? Mas isso daí faz toda a diferença. Que engraçado, e eu já sou o contrário, o meu rendimento em jejum é maior. Eu não tenho aquela letargia, aquela barriga pesada, eu consigo ter um desempenho melhor. Vamos para a última afirmação, doutora. Jejum intermitente tem um intervalo de tempo específico. Mito ou verdade? Mito, porque você pode fazer vários intervalos de tempo. A gente tem jejum desde os vários protocolos, tá? Então, por exemplo, tem protocolos de dois dias na semana, tem protocolos de todos os dias, de todos os dias de 16, de 18 horas, de 20 horas. Tem protocolos de duas vezes na semana, de 16 horas. Aí é onde a gente vai adaptar o que é melhor para você. Então, por exemplo, assim, se você, você, o corpo, para exatamente, ele te dá um resultado, você tem que saber o que se adequa melhor a você. Entendeu? Muitas vezes a gente tem estudos com Ns grandes de pessoas em relação que foi muito mais benéfico fazer um jejum de dois ou três dias na semana, de 16 horas, do que todos os dias de 12, 14 horas. A pessoa metabolicamente respondeu. E o corpo vai entrando em platô, ele vai se adaptando, então, de repente, aquilo ali já não vai funcionar. É a mesma coisa que nem todo mundo faz assim, nossa, mas eu já fico a manhã inteira sem comer e eu quero fazer jejum, vou ficar até depois do almoço sem comer. O teu corpo já está resistente àquilo ali, ele já está adaptado, ele não vai ter resultado. Então, a gente, realmente, é o que eu falo, o jejum é pontual, são protocolos que a gente sabe que vai, em certos momentos, a gente vai usar essa estratégia para estar melhorando algum resultado. Doutora, e o paciente, ele tem que chegar muito transparente na consulta. Qual que é a realidade dele, a jornada de trabalho, a rotina de casa, de família e a expectativa que o levou até o consultório, para também não gerar frustração? Sim, porque o que acontece? A gente vai estar trabalhando para um resultado e a gente tem que sair ele, tirar ele dessa zona de conforto. Então, o que eu falo, eu geralmente, assim, eu sei que tem muitos benefícios, mas eu geralmente uso estrategicamente o jejum numa hora de platô, numa hora para a gente fazer o metabolismo tomar um novo choque, organizar tudo isso. E as pessoas hoje acham que emagrecimento é só deixar de comer e nem sempre é, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso na realidade e no hábito, no estilo de vida de cada paciente. Maravilha. Respondida a todas as afirmações que eu trouxe para a mesa, para a nossa discussão de hoje, muitíssimo obrigada. Mê, por favor, seus contatos, aonde que o pessoal de casa encontra você, seu consultório, fica à vontade. Eu atendo lá na Medical Center, né? Tem o Instagram, Melissa Siqueto, o underline Nutri. Tem o meu contato lá também, pode já, tem o link no Instagram, tem a página do Facebook também e também é só ligar na clínica que a gente atende lá. E é só mandar direct que você é ligeira para responder. Obrigada, é sempre um prazer ter você aqui em casa, viu? Prazer é meu, Tati. Até uma próxima e que não demore tanto. Ah, boa. Bom, vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Na volta eu venho com boas novas aqui, ó, da grade da programação da TVC, viu? Fica por aí. Fica por aí.